Fiz um mini espadéi e olha no que deu. Problema? É que demora. Ai, eu pensei que era vigilado. Olha, levou. Levou vento. Tá pinicando demais. Parece que tem várias agulhinhas assim. Vocês não tem noção, gente. Tá gostando muito. A minha bunda tá gostando. Oi, meus chuchus. Bom, gente, hoje vim fazer um espadéi no meu aniversário. Sim, estou gravando esse vídeo no dia do meu aniversário. Dia 3 de janeiro. E eu vou fazer um mini espadéi, porque eu vou viajar dia 4. Eu vou pra São Paulo pra ir pro Rio de Janeiro. Então, eu quero ir bem bonita e tal. Então, hoje eu vou fazer um espadéi. Agora tá de tarde. E eu comprei produto pra clarear os meus pelos. Só que eu vou clarear tudo. Clarear minha perna, meu braço, minha barriga e as minhas costas. Então, eu comprei produtinho pra fazer isso. E eu resolvi gravar pra vocês. Já que é o meu aniversário e tal, e também eu vou viajar. Eu queria ficar bem bonita e eu queria clarear meus pelos. Então, antes de tudo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Então, ativa o sininho, né? E bora lá pro vídeo. Ó, gente. Eu comprei uma água oxigenada. E eu comprei também um pó descolorante. Então, a minha mãe vai misturar aqui esses dois. Não sei como é que ela vai fazer. Daí ela mostra pra vocês se ela vai colocar tudo. Sei lá. E depois eu vou passar no meu corpo com uma espátula. Então, eu misturei o pacote inteiro do pó descolorante. Com um tubo inteiro de água oxigenada. E ficou assim. Ficou um cremezinho. Mais ralinho do que eu gostaria. Mas vai dar pra colocar. Então, agora é só a Roberta passar no corpo. Bom, gente. Como vocês viram, minha mãe fez a misturinha. E tá aqui, ó. Agora eu vou colocar um biquíni. Porque como eu vou passando no meu corpo inteiro, não dá pra ficar com roupa normal. Até porque essa roupa é preta. E se passar nisso aqui, mancha. Então, eu tenho que colocar um biquíni. E daí sim eu vou passar. Daí eu faço as outras coisas depois. Bom, gente. Eu coloquei o biquíni. E agora eu vou passando. Esse negócio no meu corpo inteiro. O problema é que demora. Ai, eu pensei que era mais gelado. Não é tão com problema. Então, acho que o único problema vai ser mesmo que pinica esse negócio aqui. Vai pinicar eu inteira. Ai. E não tem o que fazer. Eu tenho que aguentar. Ficar loirinha. O Nevol. Lançando o Nevol, gente. Uh. Ai. Eu esqueci dos arranhados. Esqueci dos arranhados. Ai. Tem uns arranhados aqui, ó. Ah. Ah. Não é isso? Ah. Não dá pra ver nada. Mas eu tenho um probleminha. Os arranhados que a minha gata faz em mim. Só um probleminha. Que tá marcando todas as arranhinhas dela. Ah. Tá ardendo muito. Mas tudo bem. Eu vou ter que aguentar. É a vida. E eu vou continuar passando aqui. No caso, eu vou passar no meu braço inteiro. Pular a minha pinta que eu tenho aqui. Eu não posso pintar ela. Porque senão os pelos vão ficar loiros. Mas agora eu vou passar isso no meu corpo inteiro. Na minha barriga. Não sei como, mas eu vou passar nas minhas costas também. Eu vou dar um jeito. E vou passar nas minhas pernas também. E quando eu tiver passado no meu corpo inteiro, eu volto pra mostrar pra vocês. Ai, que legal, gente. Olha, o nevou. O nevou vem. Eu terminei de passar, ó. Tá no braço, na barriga. Aqui eu passei. E passei na minha perna. Só que vocês não têm noção. Tá coçando muito. Tá pinicando demais. Parece que tem várias agulhinhas assim. Vocês não têm noção, gente. Tá coçando muito. A minha bunda tá coçando. A minha perna tá coçando. A minha coxa tá coçando. Tipo, muito. Eu tô coçando com um negócio de pincel. Tô coçando a minha perna. Gente, que você não tá entendendo. É horrível. É horrível. Eu quero tirar isso aqui. Tá coçando demais. Eu nem passei nas minhas costas. Eu tô coçando seriamente se eu vou passar ou não. Mas eu tenho as costas peludas. O que que eu faço? Gente. Sério. Tá coçando muito. 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 Isso coça demais. Demais. Eu vou ver agora de tentar passar nas minhas costas. Só um pouquinho. Eu vou passar nisso aqui. E acho que vai tá bom. Eu vou passar bem um pouco. E já ir pro chuveiro. Porque eu tô mais aguentando. Vocês não têm noção o quanto tá coçando. O quanto isso pinica. Porque pinica demais. Demais. Eu não tô parada quieta. O tanto que tá pinicando. Isso aqui é horrível. É legal ficar com os pelinhos loiros. É. Mas coça muito. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Olha como é que eu tô. Aqui não tá coçando nada. É na perna mesmo. Tá. Tá opível na perna. Gente. Foi um pouco na minha pinta. Vou ficar com alguns pelos loiros na pinta. Mas tudo bem. Ai. Tá perdido. Ai. Não quero mais. 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 Essa sensação. E depois eu mostro pra vocês se os pelos ficaram moedinhos ou não. Aqui do braço com certeza já ficou. Porque já tá faz um tempo. Porque foi o primeiro que eu coloquei. Então agora eu tô indo tirar. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Finalmente terminei. Ó. Não sei se dá pra ver. Mas olha. Tá branquinho os meus pelos. Então deu certo sim. E agora eu vou passar hidratante no meu corpo. Eu nunca faço isso. Nunca faço isso. Se alguém quiser me dar um hidratante corporal. Eu agradeço. Mas eu vou pegar o da minha mãe mesmo. Não dá pra ver. Deixa eu ver se na perna aparece. Gente. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas eu juro que tá clarinho. É por isso que não dá pra ver. Porque tá claro. Mas. Eu passei aqui na minha perna. No meu braço. Tem um roxo aqui. Por algum motivo. E tanto do branquinho. Eu amei. Tô terminando meu aniversário. Assim. Com alguma coisa legal. Que eu fiz alguma coisa legal. Não que eu goste de fazer isso. Mas eu gosto do resultado. Então. Eu fiquei bem feliz. Gostei bastante de como ficou. E. Foi um mini spa day. Né. Porque. Não fiz tanta coisa. Até porque. Eu não queria tirar minha maquiagem. E tal. Mas eu gostei bastante. Eu gostei muito do resultado. Eu tô pronta pra ir pro Rio de Janeiro. Não sei se eu vou na praia. Não sei se eu vou na piscina. No Rio de Janeiro. Na minha viagem que eu vou fazer. Mas. Meus pelos estão loirinhos. E eu gostei bastante. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. E. Me segue lá no meu Instagram. Pra vocês não perderem. As coisas que eu vou mostrar lá. E tudo mais. Da festa. Da IAS. Do Rio de Janeiro também. Que eu vou tá com um monte de gente. Que eu sei que vocês gostam muito. E outra coisa. Ativem o sininho do canal. Porque eu vou postar vlog das coisas. Que eu vou fazer lá também. Vou tentar fazer um vídeo. Arrumando minha mala. Os preparativos pra viagem. Né. Porque eu sei que vocês gostam assim. E é isso. Um beijo e tchau. Tchau.